Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos mais uma semana, nesse dia 5 de setembro, nossa segunda-feira. E a liturgia de hoje apresenta para nós algo que eu diria assim muito importante. Primeiro, Jesus, na sua atuação, no seu trabalho, na sua missão, começa a fazer acontecer os milagres que a humanidade precisa. E os milagres de Jesus acabam, então, despertando a mesquinheza humana e despertando aquilo que, às vezes, nós colocamos como certezas, colocamos como leis, e assim por diante. E nós encontramos Jesus aqui, cercado pelos mestres da religião de sua época, dentro da própria sinagoga, e, de repente, ele se depara com um homem da mão seca. e Jesus, então, olha para ele e os escribas e os fariseus começam a observar ele mais seriamente se ele iria fazer o que é proibido no sábado. Segundo eles, o sábado é o dia do descanso, o dia de dedicar a Deus e não dedicar a qualquer outra obra, mesmo que seja de caridade. e Jesus, então, sabendo e conhecendo os pensamentos dele, coloca, pede para esse homem levantar e coloca esse homem no meio, coloca esse homem no centro e ele levantou, ficou de pé, e Jesus, então, faz uma pergunta. O que é importante fazer num dia dedicado a Deus? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar essa vida morrer? E Jesus, então, passando, olhar sobre todos eles, de certa forma, fazendo um julgamento sem nada a dizer, pede, então, para aquele homem estenda a mão. E esse homem estende a mão e ele é curado. Eles se enchem de raiva e começam a discutir entre si o que eles fariam com Jesus ou contra Jesus. Como calar essa voz? Como calar? como fazer com que a lei, a religião e etc. da época seja cumprida. Então, o que nós percebemos aqui é esse homem representa todas aquelas pessoas que vivem com a mão de centro. Ou seja, uma mão que não se abre nem mesmo para um movimento. não seca de onde não sai nada, não sai uma fada, não sai um carinho. E é isso que deixa as pessoas necessitadas e sofridas. Então, é o dia de nós pedirmos a Jesus que possa curar toda a segura que muitas vezes não está na mão, mas se manifesta na mão porque está no coração. então que Jesus nos cure, que Jesus faça com que sejamos pessoas que utilizamos aquilo que o próprio Deus nos deu para fazer o bem, para cuidar da vida, para proteger a vida humana e assim o reino de Deus está acontecendo. Temos todos uma ótima segunda vida. Tchau.